Imagine um lugar onde muitas histórias se encontram. Les apresento o Albergue São Vicente de Paulo em Jatai, instituição responsável pela qualidade de vida daqueles que de alguma forma cumpriram seu legado e hoje só precisam de um lugar para descansar. E dentre as muitas histórias que encontramos aqui, me surpreendi com a história desse casal. Com mais de 40 anos de casados, seu João, de 83 anos, e a dona Maria Virgínia, hoje com 101 anos, dividem aqui os últimos 7 anos de muita história de amor. História valorizada e preservada pelo seu João, que faz questão de lembrar o quão difícil foi conquistar a moça. Ah, foi. Eu morava no Taguaçu. Aí eu tinha um sobrinho que trabalhava na Semig. Aí ele comprou um sítio, perto do sítio dela, né? Aí eu fiquei conhecendo ela, ela é muito trabalhadeira, né? E aí o homem era para lavar a roupa, para mim, né? Aí um dia eu peguei no dedo dela, né? E aí, assim, essa mulher ficou brava. Falei, e agora? Essa mulher vai me... Como é que eu vou chegar? O irmão dela tinha uma espingardona, né? Eu falei, como é que eu vou chegar lá, né? Aí eu falei, ah, mas eu tenho que pegar a roupa e... Cheguei, chamei, ele e o irmão dela me atendeu muito bem, né? Indo o Cadinho, falei, ah... Já deu certo. Agora deu certo. Aí ela veio desconfiadinha, desconfiadinha, até que nós... Todo mundo já... Pôs pronto para fazer o casamento do meu mãe dela. Aí casou, tá aí até hoje. E olhando a qualidade do atendimento oferecido aqui, dá para perceber de onde vem tanta satisfação de alguns desses vizinhos em fazer parte dessa família. Aqui, pelo menos, as cinco refeições se são servidas ao dia, entre café da manhã, lanches da tarde, almoço e jantar. Feliz em estar aqui, seu Nivaldo, de 73 anos, conta que com o auxílio de profissionais, se recuperou de forma rápida fisicamente e deixou de lado a cadeira de rodas depois de algumas sessões de fisioterapia. A coisa que mais fez para mim é o terapia. O terapia, gente, no momento que você faz a terapia, você já sente melhor, né? Eu não conseguia filmar essa perna esquerda no chão de jeito nenhum. Ele falou, não, mas tem que filmar. É, mas manter a qualidade de vida e as necessidades básicas desses vizinhos nem sempre é uma tarefa fácil. A Néia, que é diretora-geral da instituição, faz o trabalho de captação de recursos para arcar com as despesas e reformas do prédio. E para isso, necessita de muito trabalho. A gente luta muito para a captação de recursos para fazer essas reformas que têm essa necessidade muito grande para dar uma melhor condição de vida para todos os pacientes. E essa é a ala onde se desenvolve um dos trabalhos mais importantes na instituição, já que é aqui onde todos trabalham suas coordenações motoras em exercícios diários conduzidos pela Juliana. Funcionando atualmente em duas pequenas salas, a expectativa é que até o fim do ano, essa nova ala de fisioterapia ainda em construção esteja apta a atender todos os pacientes com um pouco mais de conforto. Nós solicitamos a construção de uma sala que está já em andamento, espero que até o final do ano já esteja pronta, para a gente poder atender todos os idosos. Hoje nós temos projetos de pesquisa e extensão aqui dentro, além dos estágios do curso de fisioterapia, vai iniciar um estágio do curso da educação física também, e o pessoal da medicina também está vindo. Personagens que marcaram a infância de gerações ainda se encontram por aqui. Hoje, um pouco mais grisalho, o Gripino, que dirigia seu carro imaginário pelas ruas de Jatai, contou para a gente do jeito dele que seu carro acabou preso pela polícia. Atualmente aqui vivem pelo menos 66 vozinhos, e os desses, 6 são acamados e pelo menos 40 são cadeirantes. O fato é que pelo menos 40 funcionários se revezam para manter a qualidade de vida de cada um desses que vivem aqui. E claro, exercendo uma função ainda maior, que exige muito mais responsabilidade. Isso porque pelo menos 25% dos idosos que vivem aqui não recebem a visita de familiares. A gente sabe a realidade. Eu que fui criado aqui desde os 8 anos, então eu sei muito bem como que funciona, como que esses vozinhos são carentes de amizade. Não é que a gente, como se diz, a gente substitui a família, porque a família é insubstituível, mas a gente tenta amenizar ao máximo, conversar com eles dentro do nosso dia a dia, para amenizar um pouquinho essa saudade, essa falta que eles têm dos familiares. Contudo, muito já foi alcançado com a ajuda e doações da população jataiense. Ampliações em andamento e reformulação na estrutura do prédio oferecem uma qualidade de vida ainda maior a essas pessoas. Mas ainda assim, segundo o presidente da associação, há muito a se fazer. Olha, os nossos projetos aqui para abrigo, como diria, nós estamos na metade do que nós propusemos quando nós entramos aqui. Mas muita coisa já foi feita, eu estou muito satisfeito pelas conquistas e no planejamento de quando nós pegamos o abrigo em 2015, nós conquistamos muito além daquilo que estava dentro do nosso planejamento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri